Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Mais galinha, depois nós pegamos, né? Quando pegar, eu venho buscar. É. Viu? Tá bom? Vamos agir, né? Eu vim olhar ele. E aí, como é que tá? Olha, olha quem tá aqui, ó. Vocês também. Ei, tu tava no colégio, né? Ei, tu tava no colégio? Tava não. Ou vai? Ah, entendi. Sabe que menino que tem problema não é assim, né? É verdade. Quando tem uma coisa... Tá tudo aí, pronto. Deixa eu pegar os cachorros pra dentro. Tá bem? Você tá bem? Os cachorros vamos levar? Você que sabe. Deixa aqui não pode. É, bora levar? É, vou dar tudo em lá. É, vai dar um... Fica aquelas gasteiras cativando, né? É. Então tem que dar lá, eu dou tudo em. Vai dar os cachorros, né? Vou dar tudo em. Uhum, tá bom. Quer um? Quer aqueles cachorros pra você? Obrigado. Não quer. Mas lá nós dá, né? É isso aí, pessoal. Vamos, ó. Vamos que vamos. Vim pegar seu Pedro, ó. Levando os cachorrinhos. Seu Pedro já quer que eu bote os cachorrinhos lá na ONG dos cachorros, ó. Vou falar com as meninas lá pra ver se elas aceitam os cachorros lá. Pra levar pra lá esses cachorros. Certo? Bem curtinho. É, seu Pedro? Os cachorros. Quer que eu leve pra onde os cachorros? Onde estão os outros? Onde estão os outros? Lá onde estão os outros lá? É. Na ONG, né? Na ONG. É ONG. É ONG o nome. E é? É onde bota os cachorros? Onde tem um monte de cachorros. Aí se chama o nome ONG. E é? É. Aí você bota lá com eles. Bota lá, né? É. Isso que é bom. Chega lá eu vou falar com as meninas, com as que cuidam lá, pra levar os cachorros. Tá bom? E quem é os cachorros? Os cachorros? Elas vão pegando nas ruas. Abandonado. Iê. É. Aí vão guardando lá. Aí dá alimentação, medicação, tudo. Ajeita os cachorros, comida, bebida. Iê. É. Muitos cachorros tem lá. Aí quem não vai comprar mais nenhum cachorrão não. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha aí. Eita pessoal. O cachorro pequenininho, ó. Na hora da saída lá ele se soltou. Porque estava folgado. E quem disse no mundo que pegava o cachorro? Aí deixou lá no mato o outro cachorro. Ficou só um aqui. E outro. Seu Pedro já vendeu o cachorro. O rapaz aqui que mora aqui perto. Ele disse que vai vir pegar o cachorro. Ele disse que vai querer o cachorro. Seu Pedro já vendeu o cachorro, hein. Comprou por quanto? Cinco aí. Vendeu por quanto? Foi por cem. Cem foi? Já ganhou cinquenta ou cem? Mas tem a cor já. Você é fazedor de dinheiro, né? Mas tem a... Mas tem a... A o que? A corrente. A corrente, né? Porque ganha o rapaz, sim. É trinta reais a corrente? É. Pronto, vai dar certo. Eu falo com ele, né? É, falo com ele. Ou você paga os trinta da corrente ou então você deixa a corrente. E leva só o cachorro e traga uma corrente de lá, né? É. E a corrente nós levamos o dono. É. É isso aí. Bora lá? Entrar na sua casinha? Vamos lá. Eu vou pedir para o Mikael tirar o cachorrinho aí. Tirar o cachorro? É, tirar o cachorro. O rapaz já está vindo aí para montar o móvelzinho. Hoje é sábio, pessoal. Toma aqui na casa do seu pedido, ó. Veio trazer ele. Senhor? Tá, eu mandei o menino abrir agora. E foi? Foi. A cara não é um luxo. Foi Deus que me deu. É o quê? É um luxo. É um luxo, né? Foi Deus que deu. Verdade. Foi Deus que lhe deu. Deus primeiramente. E os bons irmãos. É. É um luxo. Deus primeiramente. Deus primeiramente. É verdade. Foi Deus bom. Jesus que tem poder. Todo homem. Deus primeiramente. Deus. Santo sol. Santo sol. Sem poder. Santo sol. Vamos da felicidade. Deus deve ser. Deus deve estar nessa casa. E nem poder de eu ficar. Senhor Pai. Me deu coragem. De poder. De eu não me lembrar. De toda mal situação. Pelo amor do sol. E Deus primeiro mesmo. Pai. Deus do céu. Tem não aqui. Tem não. Pode passar. Tranquilo. Vai. Pega no corrimãozinho aí. Eita. 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 Entra aí. Entra aí. Vai entrando aí. O menino vai vir montar ainda. O guarda roupa. Vai vir daqui a pouco. Tá bom. Você não foi não né. Foi. Agora. Você foi também. Ele tava mais nois. É um velho. É. 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 Aqui é o guarda roupa. O menino vai vir montar. É o guarda roupa. É. Ali é o fogão. Ali é o fogão. É o fogão. Não vai montar ainda não. Tá não. Aqui ó. É a cama. Eu não vou pegar. Agora. Lá embaixo. Olha aí ó. Peraí. Peraí. É seu velho. Olha lá. Senta lá pra ver se. Senta lá pra ver se é boa a cama. Senta aí nela aí. Pra ver se é boa. Mas ela é fechada hein. É. Ela é fechada. Ali na janela. É. 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 Foi. 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 Anderá. Se não o senhor fecha. É. Pra noite não pode. É. Pra noite não pode né. Eu entendo. É. Vamos lá pegar a foiça. Eu vou trabalhar pra ela ver, vai. Não me alastra, isso. Fique tranquilo. Não me alastra. Hã? Quando você quiser. Você não sabe que eu estou mais você? Hã? Quando você quiser e que estiver voltado a ir, a gente vai lá. Tá bom? Vamos pra cá? Ô, amiga. Filha da café. Ó, velha aqui. O que é isso aí? Aqui é o nosso aí, tá? Vai ligar, né? Olha, eu banhei ele. Fiquei uma banha. Sim. Fiquei assim, hein? Pega lá. Pega lá. Pega lá a água pra tu ver. É aí. Está no teu agrado. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Hã? Acabou. Tá quebrinha? Tá morninha. Tá morninha? Agora, olha aí, que eu vou botar... Olha aí, que eu vou botar no frio agora. Olha lá. Bota a mão lá agora. Esfriou. Esfriou? Esfriou. Mas, mas... Aqui, ó. Aqui é... O quente e o frio. Aqui é o quente e o frio. Onde é o quente? Agora aqui, desliga aqui, ó. Aqui? É. Roda aí. Do outro lado. Do outro lado. Aí. Roda aí. Roda. Pode rodar. Pode rodar. Roda. Aê. Fechou. Fechou. Fechou a água. Fechou. Fechou. Não tá descendo mais água, não. Hã? Fechou. Não tá descendo mais água, não. Porque fechou. É. Aí, quando você for tomar banho, você abre. Aqui? Sim, ali. Aí, cá, tô com água. É, aí o senhor quer quente, aperta aqui, ó. Aí, quer frio, desliga. Entendeu? Desliga o que é no frio. É. Desliga o que é no quente. É. Você vai lá, a água tá fria. Aí você desliga o que é quente. Aí você vai... Pã. Aí, é pra abrir o que é churro. Aqui é água quente e água fria. Aqui? É, uma tomada. Aqui, ó. Apertou, água fria. Apertou aqui do lado, água quente. Só assim, ó. Aqui é frio, né? É. Frio e quente. Certo? Aqui é frio. É. Aqui é tempinho. É. Aqui é quente, bom. Aí, se chegar lá, você... Você ligou. Não esquentou a água. Aí você vem aqui e aperta. Tá bom? Se ligar isso aí, é o carro. É. Devagarzinho eu vou lhe ensinando e você vai aprendendo. É. Tá bom assim? Tá bom. Aí é pra você fazer as necessidades. Pode fazer tudo. Aí você aperta aqui, ó. Fez cocô aqui e aperta aqui, ó. Aí, ó. E é? Aí. Aperta aí. Aperta. Aí segura. Tá vendo aí? E aí, por exemplo? Aí ele... Aí ele enche por conta. É, eu aprendi. Aí ele enche por conta. Mas uma coisa bem feita que eu fiz aqui. Bem feita, né? É bem feita, mano. É. Aí hoje você já pode tomar um banho hoje, né? Meio dia. Meio dia, né? É. Aí eu tomo banho. Quando nós vinha pro almoço, né? Pro almoço. É. Aqui. Um pouquinho, amigo. Não esquece muito. Olha a buchinha aí, ó. Eu quero televisão. Tem por centinho. É, eu vou trazer a televisão. Porque tem que montar. Bota televisão. Hã? Bota televisão mesmo na frente. É? Tá bom. A televisão pode montar. Eu quero aqui. Eu quero aqui. Não, eu morro. Tá bom. Olha. É, esse é o fogão, ué. É. Não é esse fogão, meu irmão. É, é, é. Não é o fogão que eu vou fazer. É, esse aí. Tá vendo aí? O fogão desse ele manda por quatro meses. É, né? Ela mandou de onde isso aí? Mandou pela internet. De onde foi? É, pelos correios. Mas não foi. Não, vou falar aí o nome dessa pessoa ainda. Vou fazer um relatório ainda. Pra falar o nome das pessoas que doaram os móveis. Certo, pessoal? É só ter um pouquinho de paciência aí que vai dar certo. Mas, rapaz. Tá minha televisão. Mas, você nunca quer que me faça isso aí. Eu me pego. É. Aí, a luz é acesa. Aí, a luz. Aí, ó. Tem um aqui, outro ali. É, tem luz em todo canto aí. Onde você pensar, tem luz. Viu? Tem aqui, ó. No banheiro? É. Quando você vem aqui, ó. De lado da porta aqui, ó. De lado da porta aqui, ó. É, tranca. Viu? Deixa eu tirar a sua vez. Tranca lá, né? É. Aí, a do muro, quando o senhor quiser... Não tira o cartão de rio, se não é o rio puro. Quando o senhor... Ó. Aqui tem a luz do muro. Quando o senhor quiser acender a luz do muro, é aqui, ó. De lado da porta. Certo? Ela não tira o cartão de rio puro, ó. É. Não tira o cartão... Olha. Tá vendo aí, ó? Aqui é o... Aqui é o seu vizinho, ó. Esse seu vizinho, ó. Esse minho aí, ele mora lá do outro lado, ali, ó. Por aqui, ó. É. Aqui, ó. Melhor. Ali, ó. Aqui, ó. Depois dessa casinha aí, ó. Ali, ó. Essa de frente, né, Leandro? Ou não? Depois dessa de laje aí, ó. Depois da de laje. Isso. Aham. Cadê a dívida? Pertinho. Aqui, ó. Essa grandona aí, ó. De laje aí. Não tem uma construção ali, porque a sua vista é curta, né? Aí, ó. Ele tá sempre aqui. Ele é pedreiro também. Gente boa demais. Sempre aqui nós estamos aqui. Ó. Enquanto eu venho aqui com ele também. É, ele vem direto pra cá. Valdinho vem aqui também. Seu Pedro. Seu Pedro. É. É. Vem pra aí direto também. Eu vou vim todo dia aqui, ele vê. Todo mundo tá em casa. É. Pessoal, tá chegando umas coisas aqui, ó. É. Bota lá. Bota lá. É. Ventilador. Não. A menina vai pegar lá e ligar pra mim que eu põe buscar. Ela já foi pra loja buscar. Tá vindo a mesa. Chegou a mesa também aqui, ó. Depois eu vou fazer um vídeo. Tá aqui na parte de montagem. O menino tá aqui montando. Aí, tá na parte de montagem. Quando tiver tudo prontinho, vou fazer relatório de quem mandou as coisas. Certo? Chegou o ventilador, né? Fogão já tá aí. Vou trazer o bujão. Tá montando o guarda-roupa, ó. O guarda-roupinha vai montar em roupinha dele, ó. Certo? Pega lá as outras coisas, Mica. Tem mais coisa lá. Pronto. Bota aí. Bota aí em cima aí do fogão mesmo. Daqui a pouco nós organizamos. Pronto. Pega lá. Pega lá aquelas outras coisas lá, por favor. Pra gente... Ó, e seu pedido já almoçou, ó. Seu pedido já almoçou. Trouxeram um almoço pra ele lá. Não foi o que eu comprei, foi... Foi o pessoal que trouxeram, né? Neves, Marro e o esposo. Uma benção. Levantar no céu, agradecer esse rapaz aí que fez com você aí. Uma benção, Deus. Esse rapaz aí é seu filho aí, ó. Quem abriu o meu caminho foi... Valdir, moleque ali. Valdir, pronto. Segundo esse rapaz aí, ó. Que é um filho seu. Aí é um filho aí que fez com você. Aí você pode abraçar ele. Ele é do bom. Mas ele é dele. Ei, diga a ele aí. A água lá é quente ou fria? Diga a ele. É, é, é... Frio e quente. Isso aqui é quente. Olha aí, pessoal. Resisto do fogão, ó. Resisto. Vou trazer o botijão. É... Vou agradecer as pessoas. Vou fazer relatório. Agradecer as pessoas que mandaram. Ó. Coloca aí. Esse aqui é o que? Esses presentes aqui eu vou abrir só depois. Quando vier. Isso aí é... Isso aqui é liquidificador. É... Mandei comprar travesseiro. Fronha de travesseiro. Certo? Coberta de cama. Certo? Depois eu vou mostrar pra vocês tudo em direitinho. Ó. Lençó. Rede nova que veio. É, ele ganhou... Eu comprei essa rede. Ele ganhou o lençol. Eu vou... Depois deixar o número do menino que vende rede. Pra que vocês... Se quiser adquirir alguma rede com ele. Vocês ligam pra ele. Que ele manda pra todo canto. Ele vai lá nos correios e manda pra todo canto. Todo tipo de rede ele tem. Certo? Então daqui a pouco eu vou organizar. Vou fazer relatório pra vocês. E... Falar todos os nomes das pessoas que fizeram as doações. Certo? Tamo junto. Show, papai. Agora sim, hein? Agora tá numa cadeirona. Confortável. Graças a Deus. Ei, o povo tá... O povo tá dizendo que o senhor tá parecendo um... 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 Eu não sou, não. Eu não tenho minha carteira de doutor, não. É, é verdade. Eu disse a eles. Eu não tenho minha carteira de doutor, eu. É. Doutor Pedro Cidista. Não é professor, não. Não é professor, não. Não é professor, não é professor. Vai no rádio. É professor, é. Ei, vem até o radialista aqui. Por visitar ele hoje. Foi, senhor Pedro? Não é isso, né? Não viu o radialista aqui da Roda Vida BFM? Já mostrei o meu nome já com ele. Foi. Foi. Já fiz um patrocínio com ele. Já pode falar no senhor, né? Ele já tá falando no mundo já. É, pra ser curado, né, senhor Pedro? Pode ficar alejado. Chega lá. Pode ficar alejado. Ali tem uma. Que o doutor condenou ela. Lá embaixo, tá naquele lugar, por não. Sem teto, sem teto. Sem teto. Ela é embaixo. Lá lá. Ei. Eli. Ó, manda um recado aí pra família de Eli. Pros crentes lá. Que gostam de você. Diga, ó pessoal, venham me visitar. Que eu já tô aqui em Serra Talhada. Já tô na minha casinha nova. Convide eles pra vir me visitar. Vai encher.